Fala pessoal, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo hoje um unboxing, olha só que beleza essa belezura aqui, um fone de ouvido da Xiaomi, bonitão, bem minimalista, olha só, eu adoro esses fones que são bonitos, bem clean, sem nada exagerado, principalmente por ser branco, eu adoro produto branco, tem várias cores desse produto aqui da Xiaomi, eu recebi ele diretamente pela GearBash, não fui taxado e ele custa aí na faixa de 125 reais, mas conte sempre com taxação, porque não é possível acontecer, eu tive sorte nesse caso, e se for smartphone, é batata, smartphone sempre taxado, mas esses produtos que são um pouco mais baratos, que não são realmente celulares, às vezes passam direto, tá bom? E outra coisa, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque tem vídeo todo dia e já deixa o like aí porque ajuda bastante, tá bom? Mas vamos lá para o unboxing para o que interessa. Gente, é o seguinte, primeiramente olhando a caixa aqui, tem algumas especificações aqui atrás, ele é um fone de ouvido que tem uma impedância de 32 ohms, cabo de 3.5 milímetros, pesa 220 gramas, é um fone bem basicão em termos de design, eu não chamaria básico, chamaria minimalista, pelo que vocês estão vendo aqui, e eu costumo gostar muito desses designs que a Xiaomi faz, porque eu acho bonito e normalmente são produtos objetivos, confortáveis, pegou, usou, sem frescura, sem muita coisa para mexer, para prender, ele é cabeado, então ele não tem bluetooth nem nada disso, até por isso é um pouquinho mais barato, mas nem por isso deixa de ser um produto de qualidade, eu já dei uma olhada em alguns reviews, já tinha pesquisado um pouco e quis pedir ele aí para GearBash para a gente dar uma olhada. Então vamos abrir essa belezura aqui, olha só, o que nós temos aqui? basicamente só o fone de ouvido e aqui um compartimento aonde vem o cabo dele e vem aqui, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, e vem aqui uma, está escorregando, pronto, vem aqui uma bagzinha para você levar ele para onde você quiser, com o símbolo da minha aqui, gente, e ela é bem grossinha, não é uma qualidade monstruosa, mas dá para ver que ela tem uma construção legalzinha, que belezinha, está vendo? Você coloca o fone aqui e fecha, beleza? Basicamente isso, adoro cheiro de coisa nova, é muito bom gente, o cheiro do capitalismo a gente poderia dizer assim, mas vamos agora dar uma olhada no fone aqui, olha só, que belezura galera, este aqui é o fone bem minimalista, nós temos aqui a identificação do lado esquerdo e do lado direito, as earpads, as earpads são bem grandes, detalhes pelo que vocês estão vendo, detalhes em dourado, aqui, o arco inteiro branco, isso aqui é plástico, mas é um plástico bem maleável pelo que está aparecendo aqui, e ó, regulagem de altura, né, como tem aí para o tamanho de cabeça, e aqui gente, nossa ele veio com risco, olha aqui, se dá para ver aí, tem um risco aqui, deixa eu ver se sai, está saindo, é alguma sujeirinha mesmo, e aqui do lado ele tem um botão onde você pode, aumentar e diminuir o volume, ó, está fazendo barulhinho, está vendo? E se eu não me engano, você pode passar a música para um lado, para o outro, aumentar e diminuir o volume, e eu acho que ele tem play e pause também, mas eu trago isso com mais detalhe para vocês no review, e o cabo dele, deixa eu tirar aqui para vocês verem, é um cabo de 3.5mm, normal, ele é anti enrolamento, a gente poderia dizer assim, anti tagline que eles falam, né, e ele tem um jack de 3.5mm, olha, e ele é banhado a ouro, é o gold plated que ele chama, tá bom? Olhando o fone aqui, gente, vocês podem ver que ele é bem minimalista, deixa eu pôr para vocês, vamos ver o que eu acho do conforto dele, para já falar um pouquinho para vocês, sim, é confortável, bem leve, ele é um fone bem leve, olha como é que ele fica aqui do lado, tá? Então, em termos de design, eu achei ele bem bonito, eu acho esses fones, principalmente, adoro coisa branca, muito minimalista, aqui em cima, ele tem como se fosse uma, vou mostrar aqui, ó, é uma almofadinha, só que ela não é mole, ela é uma borracha, digamos, ela é o mais emborrachado, ele não tem o recheio muito forte aqui em cima, então, você sente aqui, ó, o plástico, tá? Vamos ver se com o tempo isso aqui não, sei lá, não acaba soltando e tal, tem que tomar cuidado com isso. Os detalhes aqui, olha, em dourado, e that's it, é uma construção bem básica, bem minimalista, mas a chove, nossa, ele travou aqui, galera, ó, o que tá nóis, hein? Olha só, ele não é muito suave aqui, não, é bom porque ele também para na posição que você colocar, mas, ó, nossa senhora, não é a coisa mais suave do mundo não, esse lado aqui tá um pouco melhor. Eu vou testar ele, vamos escutar uma musiquinha rapidinha aqui, ó, deixa eu colocar ele, eu vou pegar o celular, que tá aqui, e a gente já testa, só para eu dar um parecer rápido para vocês aqui, em relação ao som, vamos ligar o Spotify aqui, e aí eu já posso dar um leve parecer aí para vocês, vamos ver, tá tocando. Hum, interessante. Ó, uma coisa que tem aqui, ó, é esse cabinho aqui, que dá para você falar, deixa eu abaixar um pouco, senão você tá falando, ó, para você atender ligação, tá? Você pode atender ligação por ele, e esse cabo, ele tem um toque bem emborrachado. Estou escutando o som aqui, interessante. Bom, pessoal, escutando aqui ele rapidinho, já dá para perceber que ele tem, por incrível que pareça, uma assinatura mais flat, ou seja, um pouco mais seca, a gente poderia dizer assim, sem aquele exagero nos graves, mas a gente tem aí agudos e médios um pouco mais definidos. Eu não, assim, para ser muito sincero, não me agradou muito de início, eu vou ter que escutar mais para poder realmente falar para vocês, mas é óbvio que a gente está falando de um fone de R$120, com um bom acabamento, com uma boa construção, então, de forma geral, ele, pela falando-se em qualidade de construção, ele é muito bom, tá? Pelo preço tá realmente dentro do que a gente espera aí, mas em termos de som, eu achei que poderia ser um pouco mais encorpado nos médias e nos agudos, eu estou achando um pouco seco por enquanto, mas é muito cedo para falar, eu preciso realmente testar, escutar vários tipos de música para poder trazer as impressões para vocês. Se você é um cara que gosta de grave, batidão, potente, talvez já não seja aí uma boa opção, mas dá para trabalhar com o ecualizador também, eu vou mexer um pouquinho no ecualizador com ele para trazer aí para vocês o review completo, obviamente, tá bom, gente? Então, este aqui é o Xiaomi Relaxed Version, que seria a versão relaxada, a gente poderia dizer assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, coloquem seus comentários aí embaixo se você tem um fone desse ou se você tem algum fone da Xiaomi, o que você acha, e a gente se vê no próximo vídeo, não esquece daquele like porque ajuda bastante. Valeu e tchau, tchau!